Viver de renda passiva é algo desejado por muitos investidores, e certamente você já deve ter ouvido falar que o investimento em ações na renda variável pode ser uma bela alternativa para alcançar este objetivo. Mas você sabe como escolher boas empresas? Sabe quais dessas empresas tem esse potencial? Bem, é justamente sobre isso que vamos falar e ainda trazendo simulações que vão apoiar a sua tomada de decisão. Mas é claro, antes de prosseguir, apoie o canal, se inscrevendo e também deixando um like para entendermos que conteúdos como esse são úteis e possamos continuar trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber os conteúdos publicados no ativo virtual. Bem, já que vamos falar aqui sobre renda passiva, o primeiro a se entender é que a renda de uma maneira geral, ela vem como uma remuneração dos fatores de produção, que podem ser diretos ou indiretos, como por exemplo, os salários, vindo do seu trabalho, os aluguéis, que podem ser de imóveis, por exemplo, além de juros e lucros também, que é a remuneração do seu capital. Então, desta parte, a renda ativa, posso destacar justamente o trabalho ativo. E é aqui que está o problema, porque se você interromper o trabalho que você vem fazendo, então, necessariamente, a renda que você adquire dele também vai parar. E é aí que entra a renda passiva. Ponto esse, que vou delinear nesse vídeo, porque ela é contínua e ininterrupta, vindo periodicamente proveniente de uma ação feita no passado e não requer repetição. É por isso que ela é uma renda passiva. Independente do que você faça, você vai continuar tendo essa remuneração periodicamente. E para que esse vídeo faça sentido, é também importante entender o que é o Dividend Yield on Cost, também conhecido pela sigla DYOC, mas comumente chamado no mercado como Yield on Cost, tratando-se da relação percentual entre o valor distribuído em dividendos e o preço pago na compra de um dado ativo no qual pode utilizar o preço médio. Só vale notar que o Yield on Cost é diferente de Dividend Yield, conhecido também com a sigla de Y porque ele mede o rendimento dos proventos de um determinado ativo, ou seja, como por exemplo, uma ação na Bolsa de Valores com relação ao seu preço de mercado. E é aí que você vai aprender agora como calcular o Dividend Yield on Cost. Esse ponto é calculado pela fórmula. Yield on Cost é igual ao dividendo por ação dividido pelo preço médio do custo. Então, para tornar esse exemplo mais simples, suponha, por exemplo, você ter comprado 100 ações de uma determinada empresa. Eu vou usar aqui o Banco do Brasil com as ações BBA S3 justamente para simular essa explicação. Então, imagine que você comprou no ano de 2018 cada ação dessas 100 ações por R$20. Então, no final, você fez um investimento total de R$2.000. Então, para ficar claro, temos que o DPA foi de R$1.000, porém, no ano de 2019, essa mesma empresa, ou seja, o Banco do Brasil, neste exemplo, ele acabou pagando R$1 por ação em seus proventos. O DPA aqui vai ser de R$1 e o preço médio do custo é de R$20.000. Hipoteticamente, porque aqui você também deveria calcular o seu custo total de aquisição, que vai envolver emolumentos, impostos, taxas de corretagem e muito mais. Mas, para simplificar esse exemplo, vamos apenas entender que o custo unitário das ações BBA S3 era de R$20.000. Então, por isso que o preço médio deste custo é de R$20.000. Então, indo para o quadro, dividendo com DPA em 2019 foi R$1.000. E esse é o DPA. Então, vamos imaginar que o Banco do Brasil, desde a sua compra no ano de 2018, até a remuneração total de R$1,00, se passaram 12 meses. E é por isso que caiu no ano de 2019. Então, DPA de R$1.000. Então, aplicando a fórmula do Dividend Yield On Cost, considerando o ano de 2019, vamos ter que esse Dividend Yield On Cost foi de 5%. Por quê? Aplicando a fórmula, vamos ter R$1,00 recebido como DPA, dividido pelo custo, que é de R$20.000. E aí, vai gerar uma fração de 0,05, que se você multiplicar por 100, ou seja, 5%, que é o resultado que estamos encontrando. Porém, no mesmo ano de 2019, as ações BBA S3, você tinha comprado no ano de 2018 por R$20,00, agora elas foram atualizadas. E agora, o custo unitário por ação é de R$30,00. Então, imagine que alguém que não tinha as ações do Banco do Brasil adquiriu por este preço, ou seja, R$30,00 por ação. E nesse caso, essa pessoa vai ter um Dividend Yield de 3,33%. E é por isso que eu destaquei que o Dividend Yield é diferente do Dividend Yield On Cost. Por quê? Para se ter essa noção de evolução, tanto da valorização das cotações em relação ao seu custo de aquisição, é que quanto menos você pagar pelos ativos, maior vai ser a sua rentabilidade, justamente porque as ações eram mais baratas. E ela faz parte dessa fórmula do Yield On Cost. E assim, com esse entendimento, fica mais fácil até mesmo para procurar ativos que estejam em uma situação de oportunidade e aumentar a sua rentabilidade baseada nos dividendos. Porque, infelizmente, a maioria dos investidores não conseguem entender essa conta aqui que eu mostrei para vocês e a dinâmica do mercado. E aí, utilizam plataformas na internet que tem o Dividend Yield, que é uma métrica que costuma ter, nos últimos 12 meses, vê uma rentabilidade baixa e pensa imediatamente que aquela não é uma boa empresa para se investir. Para de olhar para aquele ativo, ou seja, aquela empresa. Porém, se as ações corrigem ou a empresa passa a pagar mais no seu DPA, então a rentabilidade volta a subir. E como esse investidor, desavisado e desinformado, não entende essa dinâmica do mercado, deixa de aproveitar boas oportunidades no mercado e se afasta da tão sonhada independência financeira através de uma renda passiva baseada em dividendos. E agora vamos fazer aqui uma simulação de investimento, justamente como eu fiz na chamada desse vídeo, quais são exemplos de empresas que, dado um valor investido, conseguem te remunerar passivamente com R$ 3 mil por mês. Mas é importante fazer um alerta que, no mercado de renda variável, não existem garantias de rentabilidade positiva. Então, não faz sentido imaginar que as empresas sempre vão pagar dividendos, e muito menos quais são os valores que elas vão pagar. As empresas pagam dividendos com base na lucratividade delas. E se você quer entender mais sobre isso, eu estou disponibilizando, na descrição desse vídeo e no comentário fixado, uma playlist chamada Dividendos com Ações, que é um curso que eu estou disponibilizando para vocês, temporariamente gratuito aqui no Ativo Virtual, com 19 aulas. E lá, você vai entender muito mais sobre essa relação, como as empresas fazem os pagamentos, exemplo de como montar uma carteira para te gerar renda passiva, a frequência de pagamento das empresas e muito mais. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, nessa simulação, boas empresas, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Como por exemplo, a empresa que eu usei para vocês quando estava explicando sobre o Dividend Yield. Então, vamos falar aqui sobre o Banco do Brasil, BBAS3. Nesse cenário, para se ter uma renda média de R$ 3.000 por mês, o investidor precisaria ter investido R$ 418.605. Isso de patrimônio total. Só lembrando que, como eu mencionei, renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. E é justamente o fator de risco que torna a renda variável tão interessante. E o que o investidor precisa se preocupar é justamente diminuir o seu fator de risco e procurar as empresas que geram a maior rentabilidade para fazer valer o seu patrimônio, é claro. Então, a maior parte das empresas não pagam mensalmente. Por isso que aqui fala de renda média mensal. Imagine que as empresas vão te remunerar com a soma de um ano. E assim você pega essa soma e divide por 12 meses. Outra empresa que eu quero trazer para vocês é a Transmissão Paulista, que é uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica, ou seja, de um setor ultraperene da economia. Sem falar que as transmissoras possuem altíssima previsibilidade de caixa. E neste caso, a Transmissão Paulista precisaria de aproximadamente R$ 569.620 investidos para que ela pudesse gerar, então, os R$ 3.000. Mas aqui trago também a estrela das transmissoras de energia elétrica, trazendo para vocês as ações da Taesa, no caso, a Unity, Taee 11. E notem a diferença, para a Taesa, o investimento seria de apenas R$ 281.030. E aqui no canal, tem diversos vídeos de simulação, inclusive utilizando base histórica, ou seja, informações publicadas oficialmente pela companhia, para que vocês possam entender quanto essa empresa teria remunerado anos atrás até os dias atuais. Vou trazer para vocês também uma empresa de setor cíclico da economia, que é a Vale, com Vale 3. No caso da Vale, considerando o pagamento de dividendos dos últimos 12 meses, o investidor precisaria ter investido R$ 149.875. Então não imagine que a Vale vai continuar pagando a mesma quantidade de dividendos, que é por isso que eu expliquei que ela é de um setor cíclico, porque a venda de commodities, ela realmente não consegue trazer previsibilidade de caixa, como eu acabei de explicar para vocês, no caso da Taesa, e também da Transmissão Paulista, que é a Isa Setep. E todos esses conceitos vão estar temporariamente disponíveis para você lá na playlist de dividendos com ações. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. Então temos aqui que as ações BBAS3, na data de gravação desse vídeo, estão custando R$ 44,87, com o dividend yield de 9,77%. E aqui vocês vão lembrar que eu já expliquei que o dividend yield é acumulado dos últimos 12 meses. Sem falar, essa excelente valorização das ações ordinárias do Banco do Brasil em 36,41% também nos últimos 12 meses. E é claro, os investidores gostam de ver que as ações estão disparando nas suas cotações, valorizando muito. Mas para o investidor de longo prazo, isso nem sempre é bom. Ainda mais se você estiver num período de acumulação de ações, que é justamente o ponto mais importante para quem está investindo no longo prazo. E vocês já vão entender isso com uma conta muito simples que eu vou fazer aqui. E para mostrar essa simplicidade, eu vou utilizar apenas uma calculadora, justamente para demonstrar o raciocínio de que o número de ações importa. E naturalmente, se você entender os conceitos de dividend yield e dividend yield on cost, você já começou a entender a importância de selecionar bons ativos, utilizando os indicadores corretamente, e é claro, empresas com bons fundamentos, e é claro, observando o preço teto para ter um bom preço médio. Então observem que mesmo com o banco com toda essa valorização, o dividend yield médio dos últimos 5 anos dele é de 7,24%. E aqui no Investidor 10, se a gente selecionar os dividendos pagos ao invés do dividend yield, vai ficar mais fácil de vermos os valores absolutos. No ano de 2023, até a data de gravação desse vídeo, ele pagou R$ 2,28. E no ano de 2022, ele pagou R$ 4,14. Então, como eu expliquei, o indicador do dividend yield, ele é acumulado dos últimos 12 meses. Se nós observarmos, essa soma dos últimos 12 meses de todos os rendimentos vai passar dos R$ 4,14. Na verdade, observando aqui o histórico dele, vai chegar a R$ 4,41, quase R$ 4,42. Então, como o objetivo aqui é ser didático e não muito preciso, eu vou utilizar o menor valor, apenas o fechamento do ano de 2022 em R$ 4,14. Mas antes, observe que provavelmente os investidores da renda fixa iriam olhar para esse dividend yield aqui e achar que ele não é bom. Mas se você entendeu todos os conceitos apresentados nesse vídeo, até esse momento, agora vai fazer todo sentido. Afinal, se pegarmos aqui as 12.537 ações que foram acumuladas no período da simulação do Banco do Brasil que eu trouxe para vocês, e fazendo novas compras com os aportes mensais de R$ 3.000, chegamos então a essa quantidade de ações, que multiplicando ela pelos R$ 4,14 do fechamento do ano de 2022, vai gerar uma renda total de R$ 51.903,18. Mas espera aí, eu expliquei para vocês logo no início desse vídeo que a maior parte das empresas não fazem pagamentos mensais. E também não é o caso do Banco do Brasil, mas anualizando os dividendos, podemos utilizar esse valor aqui e dividir por 12 meses, justamente para a gente chegar ao valor mensal que esse mesmo investidor que acumulou o patrimônio ao longo desses 6 anos teria conseguido em número de ações. Vejam que agora, esse mesmo investidor conta agora com R$ 4.325,26 todos os meses, somente através da renda passiva gerada em aproximadamente 6 anos, utilizando o Banco do Brasil como exemplo. E se você quer entender mais como aumentar a sua renda passiva investindo em boas ações na Bolsa de Valores, é que eu te convido a acompanhar os vídeos aqui do canal, até porque eu trouxe um novo quadro chamado Começando do Zero, onde eu mostro para vocês tudo em detalhes, saindo do zero, e eu não fiz um aporte total, o que faz parte também do aprendizado desse curso gratuito que eu estou trazendo aqui no canal, e ainda mais, com aplicação na prática, mostrando qual foi a corretora que eu escolhi e por quê, qual o ativo que eu estou escolhendo e muitas abordagens que com certeza vão te ajudar a investir melhor na Bolsa de Valores. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a opinião de vocês a respeito do investimento de longo prazo. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo, eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para a nossa comunidade. E aí